O clima quente do verão favorece o aparecimento de diversas doenças devido a fatores típicos da estação. Nesta época, o cuidado com o ouvido, o nariz e a garganta deve ser redobrado. Nariz e garganta, principalmente essa associação no verão. Por que motivo? Com o calor, a gente acaba entrando em peças com ar-condicionado que estão frias. E acaba saindo essas peças frias e pegando o calor de novo. Então, essa mudança de temperatura acaba dando uma reação, que é pela mudança de temperatura, uma reação alérgica no nariz. A gente chama de rinite vasomotora, que é onde é que acontece. Acaba congestionando o nariz, então a pessoa acaba tendo obstrução nasal, coriza e, em consequência, acaba respirando pela boca. E a garganta não está preparada para receber esse ar gelado, acaba ressecando a mucosa da garganta. No verão, as pessoas ficam mais expostas à água nas praias e piscinas. E este é o motivo de uma das doenças que atinge a população nessa estação, a otite. A mais frequente agora na área da otorrinolaringologia seriam as otites. Em função dos banhos de piscina, banhos em rios, banhos em mar. O que acaba acontecendo, principalmente a gurizada, eles acabam entrando na água e eles gostam muito de mergulhar. Então, a maior parte do tempo, eles ficam mergulhando e, quando saem da piscina ou do rio, fica água dentro do ouvido. Essa água acaba secando pelo calor, acaba levando à coceira, aí a pessoa coça o ouvido. No momento que coça o ouvido, faz microtraumatismo na pele, que é onde a bactéria e os germes conseguem entrar e proliferar e acabam dando a inflamação da parte externa do ouvido. Se os sintomas de coceira, dor intensa e sensação de entupimento persistirem, procure um otorrinolaringologista. E para prevenir a doença, o Dr. Henry dá uma dica para você aproveitar bem o verão. O ideal seria assim, procurar secar bem o ouvido, tirar aquela água que tem dentro do ouvido. Muitas vezes não é possível, né? E aí tem um segredinho que a gente faz, que é o seguinte, pinga duas, três gotinhas de álcool dentro do ouvido, que o álcool faz uma reação química com aquela água que está lá dentro e acaba secando esse ouvido. O ouvido ficando seco, diminui muito a chance de ter uma infecção nessa parte do ouvido.